A partir desse momento nós voltamos ao estudo do Sefer Moran Evochim dando continuidade ao nosso tema do capítulo 29 do primeiro tomo E nós estávamos para comentar a respeito da expressão que é mencionada dentro dos termos léxicos dos versos utilizados para os termos léxicos que o Ramban nos trouxe que é a expressão vaiatzev el libo Nós havíamos explorado um pouco esse termo e vimos a sua ambiguidade no que se refere ao seu sentido Então conforme o segundo sentido, que foi o sentido de raiva ou o terceiro sentido, que foi o sentido de ficar contrariado ou mesmo de contrariar alguém e portanto de se rebelar contra alguém É nessa dimensão aí de semântica que foi dito vaiatzev el libo que tanto pode ser lido como ele pesou no seu coração como ele se irou no seu coração Como vimos, a ambiguidade da raiz etzev Também conforme o segundo sentido a divindade se irou com eles por causa de suas ações, portanto Em relação à expressão em seu coração na passagem do Noah Bereshit 8.21 Então o Ramban diz assim Ouça o sentido Quem diz em seu coração ou diz para o seu coração não chega a pronunciar ou dizer nada para o outro Deste modo foi dito em relação à vontade divina que não foi comunicada ao profeta em que ela foi concretizada por meio de alguma ação dita pelo divino disse em seu coração Parecido com a atitude das pessoas de acordo com o dito que a Torá fala na língua dos homens E o Ramban conclui dizendo Isto é claro e evidente Em outras palavras Óbvio Então Dado que em relação à rebeldia da geração da inundação Não fica claro na Torá que o profeta tinha sido enviado a eles para diverti-los, ameaçá-los com a destruição E é por esta falta de clareza que foi dito que o divino se irou com eles em seu coração E também a respeito da sua vontade de que não ocorresse a inundação depois Ele não disse no caso ao Noah e nem falou para ele Vá e lhes conte Então dentro da narrativa Esse é o motivo do texto Expressan disse em seu coração Nenhum profeta foi enviado sobre isso Então o redator da Torá está querendo nos dizer que isso só ficou claro no Sinai Como que é dizer Ninguém sabia disso antes Então nós podemos considerar isso como uma regra interpretativa Quando o Rambam declara que isso é claro e evidente é isso que ele quer dizer isso é óbvio Então ele está denotando algo que não seria claro e evidente para quem não foi devidamente instruído Portanto o que é óbvio apontado pelo Rambam não é para todo mundo Óbvio para quem estuda Para quem não estuda não há nenhum conceito nenhum entendimento disso Então o Rambam diz que o termo Vayetsev Vayetsev pode ser entendido no segundo ou no terceiro sentido ou seja ele implica ira provocação ou rebelião quando ele é mencionado dizendo portanto que a reação do divino não é comunicada Então aí nós entramos nesse trabalho do Rambam para a segunda definição a definição 2 Ira é um conceito que requer nossa atenção porque ele não parece se adequar ao contexto do Vayetsev Vayetsev Libo Embora seja um dos sentidos da raiz da expressão especialmente considerando que Elibo implica que a divindade se ira em si mesmo porque quando nós usamos a expressão Elibo em relação a nós mesmos nós queremos dizer com isso algo que ocorre dentro de nós mesmos ou seja nossa percepção mental e isso dificulta quando o termo é aplicado ao divino porque o divino não tem mente essa é a consequência de se saber que o divino não é um corpo não sendo um corpo não é mente então se o divino não tem um corpo e não tem mente o divino é impassível ou seja não é sujeito a afetações não é sujeito a emoções não é sujeito a reações por quaisquer ações então o que acabamos de dizer sobre a expressão Vaite Atsever Libo não pode de modo algum em universo nenhum ser entendido literalmente nós pegamos o Pshat do texto o que o texto disse no seu modo simples de se expressar mas nós temos ainda o trabalho de remover de expurgar o texto do seu antropomorfismo então se nós falamos que a expressão implica que houve uma rebelião do ser humano contra o divino provocando a reação do divino e agora então a reação entre aspas e aí a expressão quero dizer que não houve profeta para comunicar a pessoa de que tal ação gerará tal e tal resultado então mesmo a rebelião contra a vontade divina não poderia provocar uma paixão no divino fosse raiva fosse ira fosse o que quer que seja então a definição 2 apresenta uma problemática que para nós é muito interessante ou seja essas dificuldades são muito boas para que nós possamos amadurecer a nossa leitura e aumentar a qualidade da nossa apreciação pelo texto o Rambam devota a maior parte desse capítulo a este trecho justamente porque ele serve para isso para elevar qualitativamente sua capacidade de ler sua capacidade de digamos trabalhar com esse texto complexo e ele nos explica para nos ajudar que esta frase descreve um monólogo interno ao ser atribuído ao divino esse é o ponto interessante mas como entender isso ajuda a entender o texto o Rambam começa esclarecendo que nós devemos comparar o conceito com outra referência da narrativa do Noah que usa uma linguagem que é similar à linguagem do Vaite Atzevel Libo e o texto em questão é Bereshit 8.21 o texto diz Rachem sentiu o aroma agradável e Rachem disse em seu coração nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do Adão pois as imaginações ou pensamentos ou inclinações do coração do Adão são más desde sua juventude nem destruirei todos os seres vivos como fiz então a expressão o Rachem disse em ou ao seu coração é tomado para ser considerado de modo análogo ao outro termo pesou ou irou-se em seu coração o sentido chato sugere que a divindade mudou de opinião de novo e ainda por cima usa o termo vaiômer num diálogo por assim dizer consigo mesmo para nos ajudar Uramban se volta para a questão mais fácil elucidando que a frase o Rachem disse em seu coração descreve um momento de pensamento ocorrido internamente essa é a dica não uma declaração dita externamente somos com isso lembrados de que quando a narrativa diz Elohim disse seja a luz lá no começo do Sefer Bereshit aonde o Elohim é narrado criando falando ele não estava então falando ele estava falando em seu coração por assim dizer portanto quando a mensagem é passada via profeta para nós ela recebe automaticamente para criar uma uma condição aonde se torne compreensível para nós aí a frase a expressão ou o entendimento ganha a alcunha o apelido de fala então então a expressão vai omer ele disse implica de modo homônimo a divindade ou a realização da divindade como sendo pensamento ou vontade do divino portanto quando a escritura nos diz o Hashem disse ou o Hashem falou a escritura não está narrando nenhum tipo de voz e nenhum tipo de fala ela está descrevendo um fenômeno interno que ao ser transmitido via profecia ganha esse apelido chamado fala de modo similar a isso falou em seu coração portanto implica a experiência do profeta em relação a isso implica pensamento e dado que coração expressa a ideia de vontade na escritura de inclinação falar ao coração implica o ato de inclinar-se a um determinado resultado ou a um determinado evento de modo tal que aquilo expresso pelo divino foi mantido para si o texto de Bereshit 8.21 tem que ser interpretado de uma maneira tal que se entenda não ter havido profeta quem a vontade divina tivesse sido revelada naquelas cenas sobre não mais amaldiçoar o solo enfim todo o texto a divindade na narrativa estaria com isso em seu coração portanto isso só foi conhecido através através da revelação da Torá na inclusão da narrativa da revelação do Sinai e isso é algo mencionado indicado no Talmud tratado de Rolim portanto em vez de a Torá nos trazer uma narrativa do começo anterior à revelação do Sinai como um caminho que precede a própria Torá até chegar no Sinai a Torá na verdade nos deu uma narrativa que dentro da narrativa nasce no Sinai tudo nasceu no Sinai portanto o Masebereshit o começo da Torá é na verdade uma manifestação do Sinai a história do prévio dos patriarcas os primeiros transmissores da tradução Adamarishon Sheth todo mundo até chegar no Noa e do Noa para o Shem e do Shem para o Abraham isso não é um fenômeno do mundo antigo do mundo pré-Torá por assim dizer aquilo é uma manifestação do Sinai é o Sinai que está digamos colorindo aquilo e aí portanto o texto está dizendo que é esta a ideia por trás dessas frases do Hashem dizer para o Noa não Hashem falou em seu coração isso e aquilo ou seja o Noa não sabia de nada disso da mesma forma em relação a Abraham Hashem disse em seu coração não esconderei nada de Abraham então isso quer dizer Abraham não sabia de nada disso é no Sinai que essas coisas ganham colorido ganham sentido é no Sinai que isso é revelado então o que você tem em mãos agora é a descoberta de que o divino é um fenômeno interno e que portanto a novidade do Sinai foi a ideia de que haveria um meio de transição desse fenômeno interno para o externo e portanto o divino usa a sensação daquele da pessoa que teve a experiência com isso e a pessoa tendo a experiência com isso sensações com isso comunica isso através das próprias sensações por isso o Hashem disse em seu coração ou seja isso não foi revelado a ninguém está sendo revelado agora e isso lhe pesou quem sentiu pesar o profeta em questão saber disso lhe pesou e aí portanto as sensações que o profeta sente eram entendidas como reflexos do entendimento que ele estava tendo haviam portanto um burbulhar de reações emocionais na medida em que o entendimento do divino no profeta acontecia e é por isso que Uramban quando elucida respeito coloca o Moshe como o maior dos profetas e ele faz questão de enfatizar anteriores e posteriores no caso anteriores diz respeito a tudo isso diz respeito ao fato de que nenhum dos anteriores teve a experiência de uma maneira tal que ele estivesse sendo portanto instruído em como comunicar isso era sempre um fenômeno interno e Moshe teria sido então o começo dessa postura de comunicar e de portanto criar toda uma linguagem um jeito de falar sobre isso e portanto tudo que foi escrito antes da história de Moshe na verdade está escrito de acordo com o sistema por assim dizer de se expressar de Moshe não está sendo uma caracterização literal da coisa mas um entendimento dela de acordo com a novidade de Moshe para frente a novidade estabelecida a partir de Moshe e quando então nós descobrimos que Vayomer que é uma das expressões que mais se repete na Torá Vayomer Elohim Vayomer Hashem o Elohim disse o Hashem disse quando nós descobrimos que a experiência do profeta portanto com isso não implica que o divino lhe falou como a mentalidade infantil sugere mas implica algo interno que tem a sua característica que tem algo análogo ao falar e no caso é a transmissão de dados é só isso que há de semelhança entre o divino falar e o ser humano falar é que o ser humano quando fala comunica informação um dado uma informação e essa experiência também nos transmite dados nos dá concepções nos provê entendimentos então houve uma transmissão de dados do divino para alguém mas como é um fenômeno interno tem que ser de um ponto que também faça parte do divino e o único outro em relação ao divino é a semelhança do divino portanto a Nishamah portanto só a Nishamah se comunica ou recebe dados do divino nada mais e nem ninguém e isso ocorre na maior parte das vezes de maneira interna em raros casos e em raras situações de maneira externa de maneira portanto que dê para comunicar seguindo um sistema de comunicação que é o que nós para facilitar chamamos de linguagem profética justamente a linguagem que estamos agora decodificando a cada aula posto que em relação a rebeldia da geração da inundação seguindo apenas a narrativa não foi claro na Torá que um profeta havia sido enviado a eles para adverti-los e ameaçá-los de destruição por isso foi dito que a divindade se irou com eles em seu coração no Rumash não há distinção realizada entre uma mensagem enviada à geração perversa da inundação para lhes advertir do que ocorreria de modo similar quando ele decretou que a inundação não ocorreria novamente isso não foi anunciado via profeta essa reflexão abarca o seu ensino enfatizado no capítulo 63 do primeiro tomo de que Moshe até Moshe não houve profeta com uma missão divina de outorgar a lei então eu separei o trecho para não ficar só na questão de falar que está escrito lá então o Uramban diz lá antes de Moshe nosso mestre não se poderia afirmar ser um profeta lembrando que a expressão profeta em língua portuguesa não comunica bem o que isso quer dizer em hebraico profeta em hebraico é Navi Navi ganha por causa da teologia posterior uma série de atribuições o palestrante o comunicador mas essencialmente antes de teologia e de tudo isso profeta era um intérprete intérprete porque a linguagem do divino é o incompreensível e o profeta era o qualificado para interpretar o que o divino por assim dizer dizia então essencialmente um profeta é um intérprete e portanto ninguém poderia afirmar antes o Uramban diz ser um profeta ou seja saber interpretar o que o divino quer se é que o conceito se aplica então o fato de que a divindade lhe tivesse dito algo ou lhe confiado uma missão não poderia ser dito antes de Moshe tais declarações não tinham sido realizadas ou seja Damarishon nunca disse que era profeta nem Sheth diz que era profeta nem Noah diz que era profeta nem Shem nem Abraham nem Isaac nem Jacob nenhum deles diz que era profeta as pessoas chegaram até a dizer do Abraham ah o Elohim está com ele o Elohim fala com ele mas ele nunca disse para as pessoas eu sou um profeta do Elohim escute o que eu estou dizendo não tinha isso o que fez isso no começo foi Moshe daí a sua relutância para contextualizar dentro da narrativa porque Moshe reluta e diz não mas eu não posso não consigo não sei falar não sei o que porque ninguém fazia isso isso aí não era uma coisa digamos assim tradicional de se fazer chegar e dizer oh o Hashem me disse não é me disse porque você tem um entendimento interno mas você não consegue comunicar isso isso é o que ocorre de maneira comum a todos nós porque o entendimento do divino é interno e como o Rambam coloca o Moshe como profeta destacado anterior e posterior ele também está na verdade já nos dando a dica do que ocorre conosco na nossa experiência com o divino nós temos esse contato com o divino mas nós temos a nós não somos os intérpretes intérpretes disso nós temos que observar na realidade para realmente entender aquela experiência interna que tivemos pois ela se traduz para nós no mundo real Abraham Abraham Isaac ou Jacob ou qualquer pessoa antes deles não diziam aos outros a divindade me enviou para lhes dizer isso ou aquilo nem diziam o divino me enviou a vocês muito pelo contrário ou seja é como naquela cena do faraó para Yosef oh você é um mensageiro do Elohim e o Yosef em vez de dizer muito obrigado sou o mesmo ele diz não o Elohim está cuidando do faraó não sou eu eu não tenho conhecimento nenhum aquilo ali não foi falsa modéstia também não foi frase de efeito foi simplesmente a tradução do que ele aprendeu mesmo ou seja não havia esse conceito ah o fulano é o que o divino fala através dele havia em outras religiões mas não era parte da nossa tradição isso daí então por isso que o Yosef agiu de maneira natural não, não, não não é que eu sou eu tenho a sabedoria do divino não tenho nada eu não tenho nada o que eu sei o que eu aprendi é que o divino está interessado em proteger o faraó ele quer o seu bem eu não tenho nada com isso eu só estou falando isso não sou eu que detenho nada e isso na verdade serviu para mostrar para o faraó que ele não tinha intenções como seus próprios conselheiros tinham de ganhar coisas e tal então pois o divino nunca lhes falou nada que não fosse apenas relacionado a eles mesmos e essa dica é muito importante para que nós saibamos como funciona a nossa relação com o divino muita gente usa a ideia do divino para julgar o outro para qualificar o outro deixa eu ver o que Deus me diz sobre o outro mas o divino nada diz a ninguém sobre o outro a comunicação do divino tem a ver com você não com o outro e é portanto por isso que ela não vem acompanhada de um sistema de tradução porque para você mesmo não é necessário nenhum tipo de tradução seria para o outro mas não para você então a mensagem do divino para todos que não são Moshé tem a ver só com eles mesmos portanto veja aquilo que nós enfatizamos uma tecla que batemos com certa frequência em nosso grupo de estudos para tentar gerar uma conscientização muitas vezes sem sucesso de que espiritualidade não tem a ver com os outros em você ser aceito ou não aceito pelo grupo pela elite pela seita pela religião em você ser reconhecido ou não reconhecido em dizerem ou concordarem se você é judeu ou você não é judeu ou você tem um pego de gril e você não tem e alguém dizer que você é parte de um grupo ou você não é ou que você é parte de uma agremiação ou não isto é absolutamente irrelevante não é que tem pouco valor não tem valor nenhum tudo isso é igual a zero espiritualidade só tem que ver com você 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 mesmo não você sua mente sua história suas crenças e suas opiniões nada disso é você você não é sua mente você não é suas histórias você não é suas memórias você não é suas opiniões e você não é suas crenças você é o que observa tudo isso você é aquilo que testemunha testemunha todos esses fenômenos acontecendo sendo isso o que você é é só com isso que o divino se relaciona não há da parte do divino portanto nem o interesse na sua história na sua memória no seu drama só é interesse em você porque você é semelhança do divino como o nosso texto instrui então só os semelhantes se relacionam a história a mentalidade a crença a opinião isso daí é totalmente irrelevante é ignorado pelo divino e também ignora o divino como você observa na natureza como um pequeno inseto que se você colocar a sua mão no caminho onde ele está caminhando pode ser que ele suba na sua mão como quem sobe numa pedra ou seja ele ignora a sua existência você não significa nada para aquele ser vivo ele passa por você como quem passa por uma pedra assim é a mente com seus dramas com suas crenças em relação ao divino é uma pedra não significa nada é por isso que Shlomo na sua sabedoria dizia a respeito da mente e portanto da visão que o ser humano tem de si mesmo dizendo o homem é como uma grama que hoje está ali e amanhã morre essa é a mente a pessoa a história da pessoa não significa nada isso e grande parte da descoberta da espiritualidade é entender isso é descobrir isso descobrir aquilo que você realmente é então por isso que o Ramban diz ele se comunicava com eles lidando com a perfeição deles direcionando-os sobre o que deveriam fazer avisando a eles sobre seus descendentes nada além disso quem são eles? apenas a Nishma apenas a consciência porque é isso que somos é só com isso que importa se comunicar ou expressar alguma coisa e aí o Ramban continua dizendo eles até guiavam seus mais próximos por meio de argumentação e instrução como implícito de acordo com a interpretação geralmente recebida entre nós nas palavras e as nefashot que ele havia tomado em Haran o divino apareceu a nossa mestre Moshe e ordenou falar ao povo e trazer a eles a mensagem então esse Arnefashot que havia tomado em Haran é um texto que os Rabinos interpretam como as pessoas a quem Avraham havia instruído em Haran segundo a narrativa mas o texto diz que ele havia instruído essas pessoas usando a expressão de que ele as havia tomado como quem colhe flores como quem pega algo do chão e usa a expressão nefesh no plural nefashot e essa expressão é pertinente para nós porque ela diz respeito a vida biológica da pessoa a sua estrutura mental portanto ele havia instruído as pessoas de uma maneira tal que algo que algo nelas transcendeu aquela mentalidade e ele portanto é como se tivesse arrancado elas da sua condição e aí o Rabino diz então antes da expansão da revelação de Moshe a divindade apenas falava consigo mesma ou seja seu plano para a elevação do ser humano permaneceu selado na mente por assim dizer divina portanto a linguagem da escritura usa a nossa própria estruturação como metáfora do fenômeno profético a nossa mente simboliza o divino oculto imperceptível e a de chamar o divino revelado no Sinai por todo o tempo em que a pessoa está identificada com a sua mente não há nenhuma percepção do divino não existe nenhum divino não existe Deus nenhum e não existe nada disso para o que? para a mente por isso que é da mente que surge a idolatria ou seja a fabricação do divino o divino fabricado o divino inventado o divino moldado a sua imagem e semelhança portanto é a mente a proibição você não vai fazer um pestel uma escultura ou um molde do divino Uramban nos deseja fazer compreender que este é o mesmo sentido da frase lhe pesou ou lhe irou no coração o divino decidiu novamente mudar o mundo mas não falou a ninguém sobre isso ele apenas se irou ou lhe pesou em seu coração não havia profeta algum para comunicar isso e esta informação só chega no Sinai e é do Sinai portanto que a gente sabe que se irou e se pesou o coração isto é não foi falado com ninguém sobre isso portanto o que Moshe basicamente estava dizendo é esta revelação que está acontecendo agora é a primeira tudo o que ocorreu antes não foi uma revelação do divino embora na narrativa você tenha o Hashem disse ao Abraham o Hashem apareceu ao Abraham sonhos visões fenômenos internos tudo aquilo é uma descrição da experiência interna da pessoa incomunicável que está apenas portanto sendo comunicada por via de Moshe portanto a experiência do Abraham ter recebido algo do divino e daí concluído alguma coisa todo aquele trabalho interno era totalmente desconhecido antes de Moshe é a partir do Sinai que isso é colorido em outro lugar ele explica que a ira seria um conceito homônimo para a determinação divina o punir a idolatria porque determinação porque isso é inevitável a idolatria que é o ponto alto do antagonismo da Torá todos os mandamentos nos elucida Urambam tem um único objetivo erradicar a idolatria a idolatria é a raiz de todo o mal então toda a Torá só tem esse objetivo e mais nenhum portanto é uma determinação divina o conceito de que a idolatria sempre invariavelmente sem nenhum tipo de exceção gera sofrimento é a causa de sofrimento ao ser humano então ele diz você encontrará o tema aplicado ao divino apenas em relação a idolatria isso portanto traz um entendimento sobre o qual sempre procuramos mencionar de que a idolatria portanto como sabemos ser oculto ao fruto da imaginação veja idolatria não tem que ver especificamente com nenhum tipo de religião em particular não é ser dessa ou daquela religião toda a idolatria mencionada na Torá aconteceu no judaísmo a idolatria na revelação do Sinai com o Biserro de Ouro é uma idolatria judaica a idolatria com os moabitas foi uma idolatria judaica uma recepção dos hebreus do culto externo a narrativa que segue depois da Torá sempre fala de hebreus praticando idolatria não de hebreus mudando de religião eles não mudam de religião eles trazem os elementos da idolatria para dentro da própria religião você pega a rei de Israel trazendo ídolos para dentro do templo em vez de eles irem para o templo do idólatra como seria o mais comum vou em outra igreja agora não vou mais nessa igreja judaica não ele traz o elemento da idolatria para dentro do templo portanto a idolatria não tem que ver com a religião do outro não é a religião do outro que é a idolatria idolatria é o culto ao fruto da imaginação e isso pode ocorrer no judaísmo em qualquer religião que seja não é isso a religião portanto é o tema irrelevante aqui quando nós dizemos que uma determinada religião como o cristianismo ou qualquer outra é idólatra é o fato de ela prestar culto ao fruto da imaginação não são os elementos constitutivos da religião aquele dogma representa o que? o culto ao fruto da imaginação é uma regra para nós que você tem que acreditar nisso aqui portanto é uma religião estabelecida fundamentada na ideia de se prestar culto ao fruto da imaginação e isso a constitui como idólatra porque prestar culto ao fruto da imaginação é portanto prestar culto para si mesmo e este é o ídolo fabricado que pode se manifestar externamente por meio de uma estátua de fato ou não ou não precisa ter estátua nenhuma porque a imagem do ídolo existe na imaginação da pessoa que o cultua porque ele presta culto ao fruto da própria imaginação então se tem ou não a representação física pouco importa então nesse sentido a idolatria se resume num manifesto inevitável da mente a mente identificada com ideias e opiniões cria com essas ideias e com essas opiniões uma imagem de si mesma defende essa imagem protege essa imagem cultua essa imagem portanto para sair da idolatria é preciso sair da identificação e a idolatria que causa o sofrimento portanto é uma determinação do divino a mente sempre causa sofrimento a idolatria sempre causa sofrimento daí a manifestação do divino na narrativa a maldição da serpente sobre o seu ventre andará pó comerá todos os dias da sua vida a idolatria é o serpente sobre o seu ventre andará toda idolatria é egolatria anda sobre a própria barriga o centro do universo é o meu próprio umbigo o que o ego quer com a religião quer saber o que Deus pode fazer para mim o que o ego quer com o relacionamento com outro ser humano quero saber o que eu posso tirar daquela pessoa para mim o que o ego quer com as relações afetivas quero saber o que você pode fazer para mim o que o ego quer com as amizades quer saber o que você pode me dar o que o ego quer em relação a si mesmo quero saber o que vai acontecer comigo quando eu morrer o que vai acontecer comigo eu não vou morrer né eu não vou sumir né eu tenho esses problemas para resolver você pode me ajudar a resolver meus problemas tudo na idolatria tudo na mentalidade egóica gira em torno da barriga do umbigo da pessoa no mundo antigo o estômago a barriga era símbolo da centralidade do ser humano então você vai andar sobre a sua barriga por isso a serpente é um símbolo útil porque ela representava ela era muito popular antes de mais nada o Egito já usava a serpente como símbolo positivo então os hebreus usam como símbolo negativo símbolo máximo da idolatria negação da realidade como falamos religião egípcia é toda focada em negar o fato mais óbvio da existência que é a morte não, não morre não leva os presentinhos que você vai continuar mesmo que você está vendo lá e aí para enganar inclusive para enganar porque é muito óbvio a pessoa morre e ela começa a putrefar ela começa a se desfazer sendo evidência clara de que olha está vendo termina você se desfez então para mentir para dizer não, não desfez não eles criaram todo o processo a mumificação para dizer está vendo está inteiro ainda não morreu e esses mitos surgiram muitas outras idolatrias fizeram o mesmo não, o nosso santo veja ele é tão santo que ele nem morreu ele está inteiro faz 400 anos que ele morreu mas o corpo está intacto por quê? porque é isso que o Deus faz é ter esse poder mágico e esse cadáver que está aqui intacto é um símbolo de que ele ainda está vivo em algum lugar tudo isso para enganar o pobre o ignorante o despreparado o inconsciente que também é levado a nutrir a crença da mente sobre a negação da realidade sobre religião ser a negação da realidade por isso a determinação divina para a serpente você andará sobre o seu ventre é inevitável isso eu determino que isso aconteça então é uma revelação na verdade de que a idolatria tem isso como resultado inevitável e pó você come e nós veremos no próximo capítulo porque que comer é algo relevante e você deve se lembrar disso portanto embora já tenhamos mencionado isso em muitas aulas lembre-se disso nessa pó é o alimento da idolatria ou seja a idolatria provê seus dados suas informações mas toda informação produzida pela metade de idade egóica somada é igual a zero é inútil em outras palavras então a ideia ali também remete a ausência de profeta mas por qual motivo nenhum foi enviado por qual razão o divino ocultaria a sua determinação o motivo seria que a divindade falaria em termos de ira sobre idolatria em seu coração isto é que não há inclinação por envio do profeta aos idólatras hebreus inclusos os idólatras portanto nós estamos falando de outros povos estamos falando de nós mesmos estão distanciados do divino e isso impede sua texuvá esse mesmo fato é sua punição então não é que o idólatra é castigado com forças mágicas como a pessoa testa às vezes o divino e diz ah deixa eu ver se a minha crença está errada vamos ver se vai acontecer alguma coisa ruim comigo não é isso a questão o distanciamento do divino é a própria inconsciência e a inconsciência é a causa do sofrimento humano portanto é a punição punição portanto é uma força de expressão para indicar o resultado inevitável daquela ação portanto a determinação do divino então Ivan Shmuel ao comentar esse capítulo faz referência ao comentário da Mishnah do Ramban introdução a voto Shmuel na peraquim capítulo 8 aonde o Ramban discute sobre esse impedimento a texuvá na cena do endurecer o coração do faraó de acordo com isso a frase significa que a divindade endurece os corações dos descendentes de Adam que se voltam para a idolatria de tal maneira como se as pessoas se perdessem naquilo ele endurece seus corações e se impede a texuvá mantendo então a ira ou seja a determinação a inclinação que lhe é contrária portanto a inconsciência gera mais inconsciência ela se retroalimenta quando a pessoa está inconsciente ele obviamente não sabe o que faz é isso que inconsciência quer dizer você está inconsciente você não sabe o que está fazendo e nesta inconsciência não surge consciência e é para isso que aponta o endurecer o coração o coração é endurecido o íntimo portanto é endurecido porque sempre a reação do Yitzhara é a retração ele vai se retrair porque o Yitzhara é reativo ao outro tudo que você resiste persiste é por isso que para que você supere o Yitzhara que você observa em si mesmo você precisa manter a sua observação isto é você de fato a me chamar deve observar o Yitzhara em si mesmo do contrário não há consciência a inconsciência é justamente a não observação do Yitzhara ou seja quando você se confunde com a mentalidade e aí quando você se confunde com a mentalidade não há mais acesso a você porque a mente se põe na frente então mesmo que algo seja comunicado você fale com alguém na verdade a pessoa não estará falando com você mas com o personagem mental que se passa por você estará falando com aquilo que foi criado com suas memórias com suas opiniões e com suas crenças em vez de estar falando com você de fato portanto é um endurecer você não escuta quem está falando e não por acaso quem fala com você muitas vezes também está identificado portanto nenhum dos dois está conversando seu personagem seu avatar mental está falando com o avatar mental da outra pessoa e há uma retroalimentação do Yatserara desse modo porque um alimenta a identificação do outro ou vão comparar roupa ou vão comparar posses ou vão comparar histórias ou vão contar ou distorcer como é a praxis da mente vão distorcer eventos seja para parecer que são melhores do que são ou para parecer que são piores do que são para o Yatserara na verdade isso não faz diferença não faz diferença para o Yatserara se você tem uma história de sucesso para contar ou se você tem uma história de fracasso para o Yatserara ele se alimenta dos dois igualmente então quando a pessoa disser fui visitar minha tia numa cidadezinha do interior a mente vai responder ah eu estive na Europa mas a mente também pode responder ah eu nunca viajei para lugar nenhum eu nunca tive essa oportunidade porque ela precisa construir uma identidade e aí depende da mente de cada um da história de cada um como que os egos como que o Yatserara em torno daquela pessoa criou para ela a identificação e aquilo com o que o Yatserara nela está mais acostumado a se alimentar em alguns casos com a narrativa do sucesso e em muitos outros casos com a narrativa do fracasso as duas narrativas são falsas todo o sucesso que você acha que teve na sua vida é falso é uma construção mental e todo o fracasso que você acha que teve também é falso é uma construção mental a soma de todos esses valores é igual a zero isso talvez te ajude a compreender porque que a mente quer nos convencer que o divino não atuou em favor em nenhum desses cenários é porque esses cenários são irrelevantes eles não são reais e o divino apenas interage na realidade porque o divino ao contrário da mente e da sua história e da sua narrativa o divino só faz parte da realidade de nenhum dos seus delírios o divino faz parte portanto suas expressões dentro desses delírios e nessa inconsciência não significam nada para o divino é aquilo que Shlomo chamava de a reza do tolo o tolo é a mente é o Yitzhara é a idolatria em nós quando isso reza é como um bicho fazendo um som que não quer dizer nada todos os dramas que a mente cria não significam nada na verdade é por isso que não provocam nenhum tipo de transformação no divino por isso que não trazem nenhum tipo de elevação porque não querem dizer nada mesmo são só isso só delírios e esse delírio gera imenso sofrimento então é um endurecer do coração o que liberta da inconsciência quando a pessoa se vê nessa situação em muitos casos o Yitzhara funciona em ciclos a pessoa tem um período de inconsciência sofre imensamente por isso e depois de um tempo aquilo passa sozinho porque ele tem picos ele se alimenta dos dramas das narrativas das histórias depois de muito oprimir a pessoa Yitzhara reage como se tivesse sido alimentado então ele ele cessa a sua atividade sozinho é nesse ponto nesse pico que a pessoa pode ter um momento de lucidez quando a mente se sai um pouquinho de lado isso pode ocorrer por acaso com qualquer pessoa o Yitzhara tem aquilo que nós poderíamos dizer de um momentum quando ele começa a se mover ele tem um momento enquanto ele está nessa digamos assim ladeira abaixo não adianta tem que deixar ele ir deixa ele ir embora se ele se esboachar lá embaixo depois que termina esse momentum dá para a pessoa se recuperar ou o Yitzhara acumula sofrimento até chegar a um ponto em que é insuportável para a pessoa esse é um caso mais dramático mas não menos frequente e aí quando o Yitzhara provoca um sofrimento tão grande e tão debilitante inconscientemente como são todas as suas ações pode ser que a pessoa veja uma determinada narrativa com a qual ela estava muito apegada ser destruída e essa destruição da narrativa pode levar à consciência pode levar à percepção de que aquilo é falso eu digo pode porque isso não é uma regra mas pode acontecer por isso que às vezes uma pessoa fica doente à beira da morte e ela tem um lapso de consciência ela percebe a falsidade de toda essa carga mental que ela carrega consigo quando ela se vê diante da morte por isso que Shlomo dizia eu espero que agora você perceba com clareza ainda maior que é muito melhor ele dizia ir num velório do que num aniversário o velório pode proporcionar um despertar para a consciência o que é muito difícil de ocorrer no aniversário não é impossível mas é muito difícil quando você vai no velório você vê a realidade na sua frente e isso pode levar você a perceber todos os delírios que você nutre seus supostos sonhos suas supostas metas a atingir sua missão quando você vê de verdade como é a vida de verdade algo em você percebe mas olha isso aqui é uma evidência de que o que eu estou pensando é falso olha aqui o fato esse é o fato essa é a realidade então isso que eu estou delirando não está correspondendo não bate com isso daqui isso daqui esse fato contradiz o que eu acredito então você tem um momento uma oportunidade num velório de perceber que os seus delírios suas crenças suas opiniões são falsas por isso que Shlomo dizia isso não é um pensamento mórbido na verdade a própria ideia de morbidez é uma recusa da realidade ou seja de tratar a morte que é um fato não é algo bom e nem ruim é só um fato tratar a morte como se fosse algo negativo evitar olhar evitar pensar nisso não pode nem falar com isso Deus nos livre por que Deus nos livre se ele não livra? porque nós somos tolos quem em nós diz Deus nos livre para a morte? o tolo como dizia o Shlomo essa é a reza do tolo o tolo em nós diz quando pensa na morte Deus nos livre mas não livre então observar isso traz o despertar o divino muda de opinião além dessas questões outro problema existe no Bereshit 6.8 Uramban tem consciência de que a grande questão é a sugestão do verso que declara que o Hashem vai na Ren se arrependeu de ter feito o Adan sobre a terra resultando na inundação textos tradicionais lidaram com o texto sugerindo que o divino mudou de opinião por exemplo Bereshit Rabá 24.7 27.4 perdão comenta essas duas frases os dois textos estão aqui Bereshit Rabá e eles foram traduzidos aqui para que nós possamos compartilhar com vocês o Hashem se arrependeu de ter feito o Adão é a primeira frase vai na Ren Hashem que essa é o Adan foi um erro do qual eu devo me arrepender ter criado ele dos elementos da terra pois se eu tivesse criado dos elementos dos céus ele não teria se rebelado contra mim o Rabino Nehemiah interpretou do seguinte modo eu me conforto então a expressão vai na Ren que é geralmente traduzido como me arrependo ele muda para querer dizer que é ligado a raiz de Menuham eu me conforto com o fato de ter criado abaixo em vez de criar acima se tivesse criado acima ele teria feito os seres celestiais se rebelarem como ele fez com os seres terrenos se rebelarem o Rabino Nehemiah o Rabino Aibu interpretou foi um erro do qual eu devo me arrepender então ele concorda com o Rabino Nehemiah ter criado o Yetzir Harah dentro dele pois se eu não tivesse criado o Yetzir Harah dentro dele ele não teria se rebelado contra mim o Rabino Levi interpretou eu me conforto então ele concorda com o Rabino Nehemiah perceba os paralelos aí por favor eu me conforto com o fato de que eu o fiz do solo ou seja ele pode ter que causar todos os problemas mas ele não dura muito então não dá nada e aí o Midrash passa para a segunda frase Vaite Atzevel Libom Rabino Berejia disse se um rei tiver um palácio construído por um arquiteto e quando ele o vê se desagrada dele contra quem ele está reclamando certamente contra o arquiteto similarmente a frase Vaite Atzevel Libom então ou seja lhe pesou no coração não significa ele se arrependeu de algo que ele fez mas ele lhe pesou no coração o que nós fizemos por assim dizer essa é a primeira resposta aí o Midrash continua dizendo assim um certo não judeu perguntou ao Rabino Irudá Ben Karha você não acha que o santo bendito seja conhece o futuro sim ele respondeu mas está escrito ele pesou no coração você já teve filho ele lhe perguntou sim ele respondeu o que que você fez bom me alegrei fiz os outros se alegrarem ele respondeu mas você não sabia que ele morreria bom felicitações na época de felicitações e luto na época que for para ficar de luto ele respondeu pois do mesmo modo foi com o santo bendito seja ele estava celebrando percebam as nuances do Midrash Midrash é um texto interessante porque ele tem uma linguagem que é baseada na linguagem profética da Torá e é muito rico o Midrash traz os entendimentos o impacto que um texto tem na mente de quem lê então Rabino Herodá fala assim esse texto transmite uma impressão de um sentimento sentimento é o seguinte olha realmente olha fiz besteira fiz besteira veja que interessante porque geralmente você atribui esse tipo de consideração para um humorista humorista lê algum texto da nossa tradição ou não compreende ou até compreende e aí ele fala assim ah mas esse texto é engraçado então ele diz assim Deus falou fiz essa bobagem devia ter feito isso pois é mas a nossa própria tradição traz essa leitura percebam né Rabino Herodá disse é o Rachim falou assim hum ah mas que porcaria isso que eu fiz o que que foi senhor o que que o senhor fez de errado não cara eu fiz ele de terra se tivesse feito ele do que eu fiz a estrela não tinha dado esse problema quem foi que deu a ideia de fazer de terra né se nós tivéssemos né uma audiência cristã eu falava foi o Lúcifer Lúcifer tá expulso sai daqui seu inútil ah nunca mais vou escutar nada que esse cara fala terra onde eu tava com a cabeça de acreditar nesse cara mas o que que o Rabino Herodá tá querendo dizer com isso não é o Rabino Herodá tá querendo dizer que o divino veja não está nos responsabilizando por nada o texto está dizendo que o divino assume sobre si a responsabilidade pela nossa existência em todos os setores percebam isso essa é a perspectiva o divino não nos culpa por nada aí vem o Rabino Nerremia que tem outra visão ele diz ufa o que que aconteceu o senhor ó deu problema lá com o bicho que você fez lá não brinca é eles estão matando todo mundo lá embaixo rapaz ainda bem então que eu fiz eles de terra porque eu tava com essa ideia de fazê-los de estrela daí eles iam causar esse problema aqui em cima ainda bem que eu fiz pra lá esse negócio e aí tá feia a coisa tá feia acho que vai ter que eliminar todo mundo aí então o Rabino Nerremia diz que o texto poderia expressar a ideia de que nós estamos sendo responsabilizados percebe as duas visões aí o Rabino Aibu concorda com o Rabino Nerudá mas adiciona um elemento pra melhorar o entendimento do que ele falou porque ele falou numa linguagem altamente simbólica fiz ele de terra por isso que tem esse problema aí como assim? o que quer dizer ser feito de terra? então o Rabino Aibu que era discípulo dele falou é a mesma coisa só que o que ele quis dizer foi eu fiz ele com Yed Serhara se eu não tivesse feito ele com Yed Serhara não tinha dado esse problema mas a questão toda que até o Talmud depois vai trabalhar maravilhosamente essa história é é possível ser um ser humano sem o Yed Serhara? isto é sem a mente? e o Talmud tem uma anedota sobre isso interessantíssima sobre uma fantasia que os Rabinos criaram obviamente de que eles rezaram para o Hashem tirar o Yed Serhara do mundo e aí o Hashem atendeu e tirou mesmo o Yed Serhara do mundo e eles celebraram e foi uma maravilha o divino ouviu a reza deles deu tudo certo chegou no outro dia o Rabino foi tomar café da manhã foi lá nas suas galinhas pegar os ovos não tinha ovo nenhum daí foi nas galinhas dos vizinhos não tem nenhum ovo não não tem galinha botando ovo nenhum nenhuma galinha botou nenhum ovo e daí eles começaram a procurar e tentar ver o que aconteceu na natureza e aí nenhum animal populava com nenhum animal todos os casamentos que estavam marcados na cidade foram desmarcados fantástico ninguém comprava mais nada ninguém queria saber de mais nada e todo mundo parou aí os rabinos se reuniram e falaram foi a gente que causou isso se isso continuar o mundo vai terminar aí eles foram no mesmo lugar e rezaram e falaram Hashem a gente se equivocou não é nada disso por favor traz o Yed Serhara de volta e passaram o dia inteiro rezando nisso e aí o Hashem concedeu de novo e trouxe o Yed Serhara de volta e eles perceberam para que serviu o Yed Serhara o Yed Serhara não é nada do mal o Yed Serhara é a mente humana quando identificada com ideias e narrativas isso não é uma coisa do mal isso é uma coisa inconsciente inconsciência não é do mal inconsciência não é do bem inconsciência é não saber o que você está fazendo inconsciência é soltar um chimpanzé numa loja de louça ele não é mal porque ele vai quebrar tudo que tem lá mas isso também não é bom para o dano da loja assim eu ia ser Rara a mente não observada causa dano mas não é nada maléfico diabólico ou essas mitologias e aí o Rabino Levi concordando com o Rabino Nehemia traz um pouco do elemento do Rabino Errudá eu me conforto com o fato de que ele é feito do solo portanto que ele tem o Yed Serhara porque o Yed Serhara encurta a nossa existência nós vivemos qualitativa e quantitativamente menos por causa do Yed Serhara então essas duas visões e aí o pesar do coração de novo o Rabino Bererria reflete a ideia do Nehemia que a culpa o Hashem está responsabilizando a nós a esse elemento a sua responsabilidade o rei mandou construir o palácio a consciência o palácio foi mal feito a pessoa está inconsciente ele reclama com quem? com o arquiteto com o que ele mandou fazer a responsabilidade da sua consciência é sua não é de Deus é sua você que tem que se manter alerta então vai é de ser velho e bom só que no outro caso não Rabino Errudá Ben Karcha falou usou uma outra questão o não judeu leu o nosso texto portanto não conhece a nossa cultura lê literalmente você não acha que o Hashem conhece aquilo que vai acontecer consegue fazer previsões do que vai acontecer sim mas então por que que falou lhe pesou no coração como se tivesse acontecido algo de surpresa ah não devia ter acontecido isso hum fiquei mal com isso daí foi assim que o que a pessoa entendeu ou seja é assim que a maioria entende perceba aí é assim que a maioria entende aí ele deu um exemplo você já teve filho já e aí ah foi muito bom fiz uma festa ué mas você não devia fazer festa você não sabe que ele vai morrer não você não ama seu filho mais até do que o filho dos outros você não ama o seu filho mais do que todas as pessoas então e ninguém te contou que você trouxe ele pra esse mundo e ele morrerá você o condenou a morte assim que você trouxe ele pra cá por que você fez isso com ele então ele disse bom ele vai morrer mas sei lá eu não vou ver ou sei lá na hora de celebrar é a hora de celebrar na hora de ficar de luto se eu tiver que ficar de luto eu vou ficar de luto cada coisa na sua hora falou então a mesma coisa aquela hora ali era a hora de lamentar não era a hora de celebrar mesmo sabendo então ele colocou portanto que ele estava perguntando sobre o divino saber do futuro e o Rabinir Roshua Barcaha falou então mas o divino saber do futuro quer dizer que o divino está focado no presente você não sabe no futuro seu filho vai morrer sei mas o que você faz não eu celebro agora exatamente porque a realidade é experimentada agora ela não é experimentada no futuro e o divino é diferente por que? se a única realidade que existe é o momento presente veja como o Midrash trabalha os conceitos então nós consideramos a expressão o Rosham se arrependeu em paralelo com a expressão ele pesou no coração não que a divindade cometeu literalmente um erro obviamente mas que tudo que existe é um incluindo suas consequências processos e dinâmicas este é o segredo e é o entendimento do Ramban e é o segredo interpretativo da plena aceitação daquilo que é como é e por isso que eu gosto de usar o exemplo da morte porque é a realidade mais negada pelas pessoas as pessoas buscam religião porque a religião mente dizendo que a pessoa não vai morrer não mas ela vai sim e todos nós sabemos que ela vai inclusive nós vamos no enterro da pessoa como prova de que ela foi morrendo e mesmo naquele momento de realidade máxima o Ietserara o ego humano mente dizendo não ele é um fantasminha ele está aqui entre nós é que não dá pra ver mas está aqui e aí você é convidado a acreditar nesse delírio pra que? pra não enxergar o fato que está na sua frente você é convidado a se consolar de um fato como se o fato fosse ruim e o fato não é ruim então da mesma forma o texto está colocando as sensações que o profeta teve ao ter o tipo de visão por isso ele expressou daquela maneira quando o profeta diz o Hashem se arrependeu foi o Moshe que sentiu essa sensação quando teve essa visão e aí ele expressou esse sentimento em si mesmo da mesma forma ele pesou no coração o Hashem não tem nenhum coração pra pesar mas o Moshe tinha então ele sentiu um pesar quando ele teve aquela experiência então ele colocou no texto um peso porque nós já havíamos visto no começo da aula que a experiência profética é interna o Moshe foi o primeiro a comunicar isso pra fora mas outros tiveram internamente então ele está comunicando o que ocorreu internamente houve um pesar por isso só que as consequências os processos e as dinâmicas da realidade tudo isso é um com o divino isto é a Nishamá que não é afetada por nada disso nem por pesar nem por arrependimento nem por nada disso não obstante testemunha tudo isso é por isso que o divino que é a consciência que testemunha se arrependeu que é a sensação que nós temos no corpo portanto o entendimento disso é testemunho apenas da tradução daquela revelação em sentimentos por parte do profeta é o profeta que sentiu e aquilo lhe pesou e aquilo foi revelado pelo divino portanto o divino lhe comunicou isso é um auto entendimento ou seja não há indiferença por parte da Nishamá não há indiferença por parte do divino como é a nossa tendência ressentida quando nós descobrimos que a mente com suas memórias com sua história com sua narrativa com seus delírios quando nós descobrimos observando que tudo isso é irrelevante que a soma total de tudo isso é zero o Ia Serrara em nós reage novamente dizendo ah então o divino agora descobri que o divino não se importa comigo e há esse ressentimento do coitadinho que foi abandonado ninguém se importa comigo também esse sentimento deve ser abandonado isto é observado o abandono de uma determinada concepção equivocada se dá pela observação dela mesma quando a consciência nota esse fenômeno acontecendo da mesma forma aqui porque você começa a perceber que a realidade não funciona de maneira linear como a mente quer fazer parecer um evento após outro evento e após outro evento e após outro evento mas a realidade funciona de maneira simultânea então nós lemos que o divino se arrependeu porque estamos lendo a Torá que fala na língua dos homens nós estamos lendo portanto a tradução via sentimentos do profeta mas apenas consideradas a questão de quanto for para lamentar haverá lamento no texto ou seja a Torá quer nos transmitir que aquela memória que os povos do mundo antigo tinham da grande inundação que sacrificou vidas isso deve gerar em nós lamento e não indiferença e quando for tempo de celebrar deve haver celebração em nós e essa consciência portanto de você lamentar quando for para lamentar e de celebrar e de celebrar quando for para celebrar vai imediatamente remeter novamente ao sábio Shlomón que disse há um tempo para cada coisa que tempo é esse? o momento presente porque é o único tempo que existe se no momento presente diz o Shlomón é paz que está estabelecido então é paz de repente no momento presente muda e é necessário conflito então é conflito e aí o momento presente muda e é necessário luto então é luto e aí o momento presente muda e é necessário festa então é festa não é em mim a rejeição daquilo que é se for necessário que eu me defenda então eu me defendo se for necessário que eu ataque então eu ataco se for necessário que eu repouse então eu repouso eu não lido com a realidade através dos delírios da minha mente eu lido com a realidade tal qual ela se apresenta sem julgamentos e o texto indica isso quando há momento de lamento é lamento quando há momento de celebração é celebração foco no momento presente portanto porque a divindade está na realidade e a realidade isso acontece no momento presente então o divino tendo consciência de si tem consequentemente consciência de tudo ou seja deixar mata em consciência de tudo essa determinação por exemplo nas más consequências da idolatria não consiste numa mudança o divino estava fazendo o bem e agora está fazendo o mal não essa característica ruim da mente também é o bem para todos os efeitos mas mesmo que você colocasse o rótulo do mal não faz diferença nenhuma na realidade da mesma forma que você colocar o rótulo do mal na morte não muda em nada você morre igual quanto mais você resiste aos fatos pior é para você não para os fatos os fatos continuam inalterados então ou seja não há mudança no divino a mudança acontece nos nossos sentimentos de acordo com o grau de identificação ou de consciência que tivermos todas as partes do sistema que é observado na realidade são unificados na totalidade do divino o divino está na vida e o divino está na morte o divino está na composição e na decomposição tudo isso é obra do divino daí ele dizer por meio de Shaiá eu faço a luz e crio as trevas eu faço o bem e o mal eu, Hashem faço todas essas coisas como quem diz você só descobriu agora? o divino está no nascer mas também no morrer no construir mas também no destruir o foco no momento presente portanto nos tirando da mentalidade das narrativas e das histórias e das crenças e das opiniões é o que permite observar isso com clareza daí a importância disso e portanto o contrário também é verdadeiro não focar no momento presente passar a vida os dias as horas focado em memórias ou em projeções e saindo do momento presente aonde se está impede a compreensão disso o conceito do arrependimento então é o mesmo conceito da ira portanto não é nenhum problema teológico não implicando que o divino se arrependa como não implicando que o divino se ire mas que foi percebido por parte do profeta que teve a experiência um retrair um ocultamento da face o divino se tornou menos claro para que eu pudesse enquanto profeta traduzir isso para você ou seja não mudou nada para Nechamah Nechamah tem a percepção porque Nechamah é semelhança do divino mas a mente não chega até onde precisa falta ferramenta mesmo quando a mente está sendo observada pela Nechamah e portanto não está inconsciente mas não tem falta tem um limite então isso passa a ser entendido como isso é colocado na narrativa como punição resultante da idolatria é apenas o indicativo de que gera sofrimento isso remove qualquer concepção de que a divindade pensa sente ou teria quaisquer paixões humanas literalmente porque quem tem paixões humanas são seres humanos nós temos muito mais a dizer mas o horário nos impede então nós vamos ficar por aqui no slide de número 27 para que nós trabalhemos na próxima aula a questão da projeção eu quero agradecer aos que compareceram que nos prestigiaram muito obrigado por terem participado dúvidas comentários reflexões baseadas na nossa aula ou outros temas que estamos lidando por favor utilizem os nossos meios de comunicação nosso grupo no telegram ou nossa página nosso grupo ali no facebook no mais eu agradeço a cada um por ter comparecido e nos veremos novamente numa próxima aula e nos veremos a próxima aula e nos veremos a próxima aula e nos veremos a próxima aula Obrigado.